E para encerrar o JC de hoje, você sabia que a Pinacoteca do Ceará é equipada com recursos de acessibilidade? Na oficina de aquarela em Libras tem alunos surdos e ouvintes, todos atentos ao professor, o artista Lauro Neto que é surdo. Para auxiliar os alunos, a Pinacoteca dispõe de uma equipe de intérpretes de Libra. Pergunto ao professor o que ele ensina e a importância de ter um público também surdo. Hoje aqui nesse ateliê a gente está estudando um pouco sobre aquarela, a gente está aprendendo um pouco sobre aquarela, a gente está passando esse tipo de conhecimento para as pessoas, para que elas entendam um pouco dessa cultura, entendam um pouco a respeito desse assunto, possam ver o que é esse tipo de arte e possam sentir um pouco a respeito desse tipo de arte. Nós vamos usar dos mesmos recursos da oficina e conversar com a Tamires, que é pintora, está fazendo o curso e é surda. Vamos pedir a colaboração da intérprete de Libras, Isabel, aqui, enquanto a gente conversa. Eu vou perguntar a Tamires, o que é importante, qual o objetivo de você vir fazer esse curso, uma vez que você já é pintora, já trabalha com isso? O ministrante da oficina é o Lauro, ele é surdo, eu também sou surda e gera essa identificação. Com outras pessoas ouvintes, às vezes eu tenho dificuldade de assimilar o conteúdo, então com o surdo tudo flui mais natural, com o Lauro, que é o professor surdo. A Pinacoteca do Ceará é equipada com recursos de acessibilidade como piso tátil para pessoas com deficiência visual, elevador e profissionais treinados para auxiliar quem precisa. Nas exposições tem mapa tátil com orientações sobre o ambiente, vídeo em Libras, peças táteis, retratando as obras de arte, como esta da fotógrafa suíça Cláudia Andujá. Ao lado tem o acesso à audiodescrição da fotografia. Basta aproximar o celular e pronto, é só ouvir. Fotografia horizontal, que mostra uma grande maloca de palha cercada por uma imensa plantação de batata doce, que está florada, indicando que logo seus frutos alimentarão a aldeia. Além dos recursos permanentes, todo mês são organizadas atividades culturais para os públicos que precisam de algum tipo de acessibilidade. A gente dialoga para fazer com que essas pessoas possam se sentir confortáveis nesse ambiente, dando os recursos necessários e fazendo com que traga essa permanência ao equipamento. A gente dialoga para fazer com que essa pessoa possui um tempo de acessibilidade.